o pessoal mostrando aqui né já a instalação aqui iniciando a instalação da porta de alumínio essa porta aqui em Olho da Água das Flores custou cerca de mil e duzentos reais na porta de um metro não me engano é um metro é e a gente teve um grande problema que você vai poder ver agora né o problema que a gente teve aí na instalação dessa portinha é bom você conferir né porque você pode passar por um problema como esse então né ele evitada não averiguada antes né então corrigir como fizemos a gente instalou aqui a porta foi mói veio disseram que vinha no esquadrinho tudo certinho coisa e tal aí tchau botamos tudo corretinho tudo certinho foi que aconteceu aí vou mostrar aqui para vocês aqui só para ficar registrado não foi erro do pedreiro nem nada viu acaba botou as talinha ali em cima né o setinho lá em cima no entanto aqui embaixo amigo olha a pegada ó não passa o pedreiro está arrumando aqui uma solução da gente ter que tirar tudo aqui ó para forçar um pouquinho né para a porta entrar é um nadinha mas a porta é da alumínio se não fizer não entra essa é a solução aí depois eu mostro o final viu olha aqui agora ó depois do reparo né mói depois do conceito como está ficando e já já a gente mostra a bicha acabada é agora sim o trinta certinho ó a bicha fecha que dá gosto é chega o fato gosto de ver aí então pessoal agora a porta está aqui mostrar ela por dentro fechando direitinho né olha aí quietinha bonitona ó aí vamos lá o teste do fecha para ver se deu tudo ok né vamos ver é ali embaixo o problema anterior o problema anterior estava ali ó que não estava dando né fora do esquadro dela né agora a gente teve que todo aquele trabalho né e ó ó a diferença pessoal agora sim ó olha do jeito que está em cima tá embaixo né ó a gente está em cima você vê menos um pouquinho mas não é sujeira viu aí você vê menos um pouquinho mas do jeito que está em cima ela também está lá embaixo agora a porta ficou viu uma benção viu a gente perdeu meio dia de serviço quase né para restaurar para não danificar né para não danificar a porta a gente perdeu quase meio dia de serviço é umas duas horas por aí que eu tirando com muito cuidado mas olha aí porta no lugar tudo ok né graças a deus mais uma etapa concluída aí a instalação da porta né agora só falta limpar essa parte aí é uma parte depois a gente faz a limpeza pessoal aqui está a ponta pessoal né para corrigir ali o problema né lá da frente já vou mostrar para vocês a parte do lado de dentro da garagem como ficou a diferença para ela não pegar o cimento né não colar né essa sujeira aqui ela não pega né a gente passou um produto a pincelou caríssimo de manteiga não passou para ela não mudar o dor e ano também né a verdade é uma marca que a porta melana com cimento daqui a pouco eu revelo pra vocês qual é o produto salpicamos aí adivinha assim só deu 6 reais vamos olhar se deu certo o médio deu para fazer todo o serviço vou mostrar aqui para vocês Tanto pelo lado de fora como pelo lado de dentro Agora que ela fecha direitinho É só fazer agora a lavagem Lavar direitinho E a manteiga vai sair toda da porta Junto com toda a areça Ela não vai ter arranhões E vai estar no brilho Eu fiz isso em todas as peças de alumínio A gente estava com dificuldade Para o cimento não colar E marchar a peça Olha o pessoal Até os próximos vídeos Lembrando que a porta está andando E tem uma ventania bem forte Não é porque ela esteja fora de E ela ganha uma certa velocidade Não É porque está uma ventania boa Aqui a garagem A porta da frente está aberta ali E está uma ventania bastante forte Mas ficou no grau Olha o pessoal Até os próximos vídeos Vai por baixo Na medida Agora sim